E aí Olha que merda Era só atravessar a rua Que já tava no trabalho Mas por causa disso, eu tô tendo que dar a maior volta, que saco, odeio o natal, odeio o natal, merda, mãe, desculpa o palavreado, mas que merda, 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 mer O que é isso? Tá, vai, por um lado é legal. Já pensou se eles começaram a tocar o hino da vitória aqui do Ayrton Senna? E aí? Detalhe, essa parada é de uma operadora de celular. Agora me diz, no Brasil eles fazem isso? NÃO! É a escola de samba agora, aí vai começar o samba aqui, vou começar a cantar, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na menina. Eu só tinha que fazer isso ó, eu só tinha que cruzar a rua e descer a minha rua, agora eu vou andar pra caramba pra chegar no meu destino lá. Mais uma vez, odeio Natal. Tchau.